Hoje eu não vou fazer um vídeo de jogo, vou fazer um vídeo de jogo com um terraneiro para sua aranha, o primeiro, não pode, mas o meu tá sujo, vou limpar, porque não deu tempo, aí se limpa, se pega, aí se limpa. Aí se pega outro pote, enterra, se pega ele, deixa eu colocar um pouquinho, aí coloca, se mete, tem uma espetinha aqui, ó, tem essa espetinha, se faz assim, se vai quebrando, 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 até ficar molhinho. Tá bom, vamos fazer assim, balanço, balanço, balanço. Se tiver fúria, pega uma fúria, você vai apertando assim, vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai ficar retinho. Se quiser, pega uma fúria, você pode pegar uma fúria, alguma coisa para entrar, mais ou menos, entrar no trono. Se quiser, pega uma fúria, fica reto, fica reto, fica reto, fica reto. Se quiser, pega alguma coisa, como eu tenho um anúncio, isso daqui, ó, vou me mostrar um pouquinho, aqui tem um buraco, eu não coloco em nada, O outro lado, eu vou terminar, eu vou pegar uma fúria, do outro lado, eu vou fazer um buraco, eu vou fazer um buraco, e vou fazer um buraco, deixa eu ver um buraco, ai fica assim, vai ter um buraco, e vai ficar reto, assim, vaionder em nada, então fica até aqui. Aí se pega, deixa eu pegar aqui, deixa eu apertar... Então se aperta, fica apertando, na frente, ó, vem. E aí pronto, você vai apertando na frente, pra ver se dá pra entrar, mas você vai apertando aqui em cima, apertando em cima, mas bem forte. Pronto, olha como fica o buraco, eu gosto que não dá pra ver, mas tem um buraquinho ali, se já encaixa. É porque saiu com essa daqui, que já tá molhadinho, coloco um buraco aqui, pronto, vou fazer assim, mas eu não tô, eu tô com muita pressa, eu vou fazer assim, fica assim, aí tá pronto. Se você quiser, coloca umas folhinhas, tá pronto. Vou tirar toda a tela pra colocar, deixa eu dar uma batidinha, se você tiver uma tampinha de garrafa, pega a tampinha. Se você tiver uma tampinha de garrafa, você coloca aqui no pontinho, mas aí não tem, depois eu tô. Melho aqui até, vai apertando, vai apertando, vai apertando, aí tá bom. Aí tá pronto. Vou só guardar outro pouquinho. Aí eu pego, você pega, né, olha aqui, ó, mas papamosca, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Aí tira, coloca, coloca, coloca esse brilhinho, ó. Põe aqui, põe, 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 põe. Tem um pouquinho de água na terra, pra ficar bem molhadinho. Aí tá bom, pronto. Mas se você for soltar, você te levar o buraquinho, pra ela já saber, tem um buraquinho. Já tem tudo, mas eu já vejo põe, não sei se é, mas ela não tá acostumada muito, porque eu, eu, é, mas ela não usa, ela tem dúvidas, tu quer. Aí, já teve a dente, você pode colocar o bichinho na frente, fazer ele entrar, e ela já taca lá dentro. Aí fica mais fácil pra você, pra ela não ficar demorando, 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 pra taca a comida. Aí tá pronto. E aí, ó, tá aqui, pronto. Se você gostou, dá o like, se inscreva, não é pertinho, e tchau. Se você quiser mais, comenta aí, be comenta aí, e tchau. Tchau.